E aí meus amigos, bem vindo a mais um vídeo do canal Criador do Porco, estou aqui hoje domingo uma tarde dia dia 18 de maio ou 19 de maio, estou aqui hoje eu vim da segunda dose do Ferrodec, os porquinhos, hoje foi exatamente 18 dias, 18, 19 dias que eles nasceram, agora vim aplicar a segunda dose, a primeira dose foi ele com 4 dias e agora estão com 18 dias, 18 ou 19 dias que estão fazendo, aí eu vim aproveitar para dar a segunda dose, aí eu quero também agradecer a todos que acompanham o canal, lembrando que sempre tem vídeo, demorou um pouquinho a colocar, estou demorando um pouco a colocar os vídeos por causa que aqui, aqui em casa a internet não está pegando, beleza galera, não está pegando a internet, aí por isso que está demorando um pouco para sair mais os vídeos, agora vou aproveitar aqui e pegar eles, tive que trancar eles ó, fechei ali bem direitinho, para que eles não passe, ali ó, deixei ali bem direitinho, para que eles não passe, por causa que meu cunhado plantou uma palma aqui ó, plantou uma palma aqui, os porquinhos estão acabando com a palma, aí para que eles não passem, eu fiz essa gambiarra aqui ó, coisa é aqui, ali eles passam pela ali, vamos aqui para eles, essa outra palcica aqui também, aí eles tem essa e essa outra aqui para andar, aí dá para andar bastante aí, aí agora eu vou prender dentro do descamante aqui para poder dar o ferrodeco neles, vou dar 2ml de ferrodeco, aqui ó, ferrodeco, a agulha mesma, mesmo sistema daquela outra vez lá que eu fiz, aí, para aqui um pouquinho, para aqui e deixei só o bicozinho para fora, comprei esse tipezinho aqui para facilitar, na hora de ficar fumando sozinho, comprei esse bichinho aqui, ajuda um bocado, aqui os gansos estão presos também, para não comer o milho, aí estão presos os gansos, agora eu vou, vou começar beleza, vou começar aqui para vocês verem como é que é, hoje também eu já cavei alguns buracos ali no outro chiqueiro, já fui tirar umas estacas, cheguei agora e se Deus quiser logo, logo aí vai começar a sair a terceira parte do vídeo do novo chiqueiro, estou terminando de colocar as estacas, estou terminando de cavar os buracos, vou só cavar mais duas partes e colocar as estacas, para começar a colocar as pedras, vou prender eles ali, prender eles dentro para começar a vacinar eles, logo logo vou fazer um vídeo das ovelhas, beleza para vocês, muita gente estava pedindo um vídeo das ovelhas aqui, logo logo vou fazer um vídeo delas, sim galera, eu vou aproveitar e vou usar isso aqui também, já que eu não não dá para me vacinar ele sozinho, segurando daquilo a primeira vez, que nem eu segurei a primeira vez, eu vou usar essa engelho aqui, os amigos me ensinaram aí, eu vou fazer agora, daqui a pouco vocês vão ver como é que funciona aí, eu usei uma vez já e deu certo, vou usar outra vez agora, isso aqui foi o mesmo que fiz, isso é camução, costurei, é o mesmo que fiz, vou mostrar a vocês como é que funciona, aqui galera, como vai funcionar, coloquei aqui, aí aqui eu coloco o leitãozinho aqui, passo nas pernas dele, no pescoço, e aqui eu baixo essas coisas, baixo aqui para prendê-lo, aí dou a vacina, coloquei o tripézinho ali, coloquei o tripé aqui, que vai facilitar a filmagem, agora eu vou colocar eles para cá, prender eles aqui para começar a vacinar, olha aí galera, ele está aqui preso, olha o tamanho aqui já está, não sei se vocês lembram aí o primeiro vídeo do tamanho que ele estava, olha agora já, é porque ele estava solto aí correndo, agora eles estão mais presos, agora vão engordar mais ainda, porque eles vão queimar muita caloria, vou começar a vacinar eles, aqui ó, 2ml, agora vou começar aqui, quando eles estão em cama, vamos pegar você, olha os tempos aqui, olha agora, vamos o quê? o que é isso? é que vocês viram aí como é que é né e já está em pé, começa a correr aqui e a pessoa consegue passar tranquilo o o o o o o o o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou dar uma pausa e já volto. Se inscreva no canal. 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 E aí